E aí tá precisando de ajuda aí ou irmão Opa tenta aí Felipe ver se tá precisando de alguma coisa rapaziada é o seguinte voltamos aqui eu e o Felipe mano demais e rapaziada hoje não vê equipe porque mano onde teve que resolver alguns negócios e o Michel né Felipe tá com dor na coluna né mano isso e para quem não viu o vídeo passado nós viemos aqui nesse ambiente onde diz que o Lázaro foi executado né e o que a família nós não encontrou nada né Felipe nós encontrou uma barraca lá em cima e isso mano até então rapaziada nós encontrou uma barraca lá em cima e vizinhos aqui em volta diz que tem mais barraca aqui e tem gente morando aqui Felipe e diz que isso pode ser um maníquo mano diz que às vezes ataca até as pessoas mano então o Michel disse que viu algo de preto você lembra lembrar só correndo às vezes não podia ser até esse maníquo mano entendeu então olha que rapaziada ó ó ó deixa 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 tá vindo 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 uma perna ali mano e agora que coisa pronto o que não vai plantar é de boa será que tem alguém também que grava vídeo não Felipe não sei mano mano desceu desceu para baixo você viu tá descendo rapaziada tem gente descendo de para baixo eu não vou lá lá lanterna repara gente vai lá repara vai lá lanterna mano não compensa apaga o lanterna mano parece um homem mano tá tudo de preto Felipe Felipe tô vindo lanterna para baixo também mano rapaziada ó e voltando aqui novamente no vídeo mano nós vi um cara descendo ali de lanterna ali família rapaziada só vou deixar umas partes do vídeo passado para vocês entenderem o que tá acontecendo é Felipe mano olha aqui uma cruz Felipe rapaziada que que você acha desse tal de maníaco aí mano que o vizinho falou mano eu acho mano que é um cara é uma pessoa que tá atacando as pessoas aqui mano não é possível Felipe você tá doido mano olha o tanto que eu tô tremendo viado ó eu tô em choque também Rafa mano esse esse agora tá vendo voz, tá vendo voz mano toma mano tá lá pra frente lá Felipe rapaziada mano rapaziada 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 é verdade mano só que diz que esse trem tá atacando as pessoas aqui mano fechou e o pessoal disse que tem outra barraca aqui para baixo que fica esse manico mano e não chega mano e barulho de voz tá estando as vozes faz tempo Filipe ó ó e agora mano mano você acha que tem barraca aqui mesmo Filipe mano não é possível que mentira para nós e não cadê a barraca que salaram mano rapel ele falaram que fica mais lá pro canto lá pro final mano mano mas tá perdido aqui rapaziada mano nós tá perdidinho aqui família e esse lugar é grande mano seu Felipe se perder aqui nós não sai daqui hoje mano nós não sai mano e aqui é muito perigoso velho que tem muita aranha achou ali mano achou mano calma 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 que ele pode estar escandido ali mano e achou achou mano a barraca que a viagem mano eu tô sentindo mano é sério e o legal que alguém tá seguindo nós mano eu não acredito que tem gente nesse lugar essas horas da noite Filipe ah foi depois que aquele senhor ali mano você viu o jeito que ele falou sério mano na hora que ele falou sério daquele jeito eu já tive certeza que tem mano será que esse cara não tá mentindo Você é ele isso é ele e vocês tomo seguito ou logo lá e olá fala olá mano falou olá rapaziada oi Opa o que é que aquele de preto ali mano oi 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 irmão Ô, o que você tá fazendo aqui, mano? Ô, irmãozinho Tá precisando de ajuda aí? Ô, irmão Opa Tenta aí, Felipe Vê se ele tá precisando de alguma coisa, mano Ei, Felipe, o que é isso, mano? O que é isso, viado? Corre, eu vou atirar Corre Olha lá, olha lá Olha lá, mano Olha aí, Felipe, ó Ô, irmão Vamo, vamo, bora Ô, irmãozinho Será que é ele, Felipe? Ô, mano Ô, você tá precisando de alguma coisa, parceiro? Felipe, não, não Chega mais não, mano Vem, 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 vem Rapaziada, olha lá, mano Ele voltando Mano Ele tá tentando atrair mais pra lá, ó Tenho certeza, mano Mano, aquilo ali é vela, é? Ali, ali, ó Tem um bagulho aceso ali É vela, não é? Olha lá, olha lá Ele sumindo, ó Mano, ele sumiu, ó Ele sumiu Mano, o que que nós vai fazer, Felipe? Vamo embora aqui, mano Vamo embora aqui, mano Rapaziada Vamo embora aqui, ó Ó a barraca aqui, mano Mano, onde que nós veio? Por onde? Eu não veio, não Por onde que nós veio, viado? Rapaziada O cara sumiu no meio do mato, mano Felipe, o cara sumiu no meio do mato Você viu, viado? Rapaziada E tem muita gente que estando pra lá, mano Mano, não é possível Que eles devem estar fazendo ritual aqui nessa mata Rapaziada Pode saber de novo aqui em cima Olha ali, olha ali, olha a lanterna ali, mano Olha, tá vendo? Olha o que você vai fazer aqui com lanterna, mano Vem, vem, vem Vamo embora Rapaziada Tá longe essa vida, mano Vamos lá, rapaziada Precisamos reparar a família lá Olha lá, ó Vendo com lanterna lá, ó Gente, vem Vamo embora Vamo embora, vem, vem Vamo embora, mano Rapaziada, deu ruim, mano Por que que nós devemos aprontar sozinho, Felipe? Nesse daqui, mano E outra coisa, né? Tá perdido, mano Quando nós vai? Cadê? Mano E tem um monte de gente O que, Felipe? Você viu, mano? Ah não, Felipe Por que que nós estamos aprontando, viado? Mano, e tem um monte de gente ali Gritando ali pra baixo ali, filha Que que é isso? Vamo embora Encerra aí, vamo embora Vamo embora Vamo embora, rapaziada Eu vou encerrar o vídeo aqui Vou parar a gravação Lá fora eu volto com vocês Fechou o livro? Vamo embora Vamo embora Vamo embora Fechou a família, é nóis Cidade real Vamo embora 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 Vamo embora